Fala, fala galera da Central do Camarote, o Ferinho aqui ó Passamos a mandar um forte abraço especial pra vocês, tá bom? E dizer que é um prazer estar aqui novamente Deus abençoe e tamo junto! Deus abençoe e tamo junto! Eu sei quem eu sou, a minha verdade Sou pássaro noturno, quer ser meu par Procuro entender porquê Eu sem você já não durmo Nem sei voar Sonhar viver Todo dia eu quero Todo dia espero Todo dia eu chamo Todo dia eu amo Só você E vai valer a pena mudar essa cena Viver meu roteiro Amo o tempo inteiro Só você Joga sentimento nesse saco Só brinco Nada de sofrerinha Fecha de todos os santos, sem morte de santos na minha Bahia Sou pássaro noturno, quer ser meu par Procura Procura entender porquê Eu sem você Eu sem você já não durmo É sem você Eu sem você É sem você voar O tempo inteiro O tempo inteiro Só você Só você Só você Sem você Sai no camarote Câmarote Vocando tudo Ah, 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 ah